Bom galera, vocês podem, bom dia a todos, estamos aqui apresentando um novo jogo, o nome é Noland, TheCastraIntersky, vocês podem estar logando ou pela Google ou pelo Facebook, então vou estar logando pelo Facebook. E aí Bom dia, vocês podem, bom dia, vocês podem, bom dia. Boa noite. Bom, galera, vocês podem estar vendo isso aqui, né? Temos a apresentação do jogo com aquela musiquinha. Temos diversas classes. Temos essa aqui que tem uma espada. Uma katana, na verdade. Temos o mago. O arqueiro. O assassino. E esse instrumento que eu não sei o que é. São essas bolinhas. Bom, a outra parte já escolhi um masculino. Eu já escolhi um humano, então eu não escolhi um espírito. Essa daqui parece que toca um tipo de harpa. Eu não sei pra que o que é que significa que tem essa coisa rondando ali. Bom, temos esses. Vou pegar isso aqui. Um bom sim que eu gostei de arqueiro. Vamos para o arqueiro. Vou pegar com essa boca aqui. Cabelo. Esse aqui parece ser mais interessante. Vamos botar esse cabelo aqui. Sobrancelha. Vou botar essa aqui. Essa aqui parece mais de boa. Esse aqui é mais interessante. Esse aqui são os símbolos. Bom, escolhe qualquer número aí. Não faz diferença. Escolhi. Tá escolhendo. Esse 11 aqui. Não sei o que vai juntar, não tá disponível. Temos essa roupa. Temos essa roupa. Eu acho que é meio pai. Não temos essa. Que é com essa primeira. Deixa eu fazer um vasazinho aqui. Vou botar aqui. Não, não é meu personagem. Não, não. Tá. Não, não é meu personagem. Bebem que não me coloco. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí O jogo já vai ensinando naturalmente Vocês podem tá Jogando Aí vocês vão aqui em kit up E aí 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 Amém. 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 A gente está indo para os. A gente está indo para o pano. Vamos passar aqui no nosso. Caliente. Amém. 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 Chegamos até essa parte. Nosso novo jogo. É. Novo Land TK Center Sky. Bom. Vamos parar para essa parte. E continuar essa parte na parte 2. Onde nós vamos continuar nosso. Aqui do. Negócio. Nosso aqui do jogo. E continuado. Não vou dar uma. Vamos lá. Acilita. Temo. Temo. Esse aqui é o clã Bom, esse foi o nosso jogo Vamos continuar a parte 2 Agradeço, compartilhem Chame mais gente Se vocês quiserem Chame mais pessoas Vai ser bom Compartilhe um canal Compartilhe um vídeo e tudo mais E vamos para a segunda